Milhares de atletas estão prestes a desfilar na capital francesa para os Jogos Paralímpicos do 2024, que arrancam a 28 de agosto. 4.400 Paralímpicos, alguns dos quais portadores da tocha, irão competir em 23 disciplinas, desde o rabe em cadera de rodas ao para-atletismo. Doze tochas irão percorrer doze cidades francesas antes do início dos Jogos. O espetáculo deu aos fãs do desporto uma amostra da emoção que está para vir. A Flama Paralímpica parece essencial, então eu me disse que deveria ir agora. Alguns espectadores testemunharam a magia dos Jogos Olímpicos de Paris deste ano. e decidiram voltar para mais. As autoridades reforçaram a segurança na aldeia Paralímpica. Estes arqueiros australianos não parecem preocupados. Estou focado na competição. O governo da França se preocupa sobre isso. Nós somos sorteos. Se eles virem e tentarem para nós, nós temos armadilha de arquitetura, então estamos bem protegidos. Cerca de 43 mil agentes da autoridade estão a postos para garantir que os atletas rumam em segurança até ao ouro. E aí Tchau, tchau.